Oh, peraí. Mas que respostinha mais sem graça, hein? Estamos tristes! Chega de choradeira! Se vocês não queriam se despedir dela, era só ter trazido ela à força. Nossa, que selvagem! Que horror! Marimo. Santorio. O estilo de três espadas não é um xingamento, Luffy. Então quatro espadas. Peraí, do que adianta aumentar uma espada, hein?